E no Vozes ao Conhecimento desta semana, falaremos sobre a obra O Singular em Ockham. O livro aborda a singularidade da filosofia de Ockham, enfatizando a existência individual de todos os seres e a liberdade humana na construção do futuro. O nosso entrevistado será o autor Claudio André Lotherman. Você é nosso convidado. Até lá!